Salve, salve galera do canal do Lone Vida, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo daquele quadro que todo mundo gosta, voando com os amigos, tá galera? E hoje estamos em Camboriú, e quem nos enviou esse vídeo foi nada mais nada menos que o Lone Sampa, meu amigão Jefferson, o logo dele aparecendo pra vocês, ele tá voando com um equipamento muito legal, que é o Hudson Zeno, tive a oportunidade de ter um desse também, é um equipamento muito bom, olha a imagem, que excepcional, e Camboriú galera, um lugar muito lindo, muito paradisíaco, esse vídeo é um pouco longo, vou deixar ele percorrer todo o vídeo, não vou cortar, porque é um vídeo que vale muito a pena, tá? O Jefferson pediu pra avisar vocês também, que ele tem casas em Caraguatatuba e Ubatuba pra alugar também, se vocês quiserem, o telefone dele tá aqui na descrição do vídeo, então bate um papo com ele, mas vamos continuar com o nosso vídeo aí, voando com os amigos, Jefferson, obrigado! Galera, galera, se inscrevam no canal do Jefferson, Drone Sampa, já ia falar Sampa Drone, olha, não sei porquê, mas é Drone Sampa, nosso parceiro aqui do canal, muito bom, tá? É o equipamento que ele tem, muito boas imagens que ele captura pra gente também, tive o prazer imenso de conhecê-lo no encontro que tivemos lá no Parque Central em Santo André, é um cara muito gente fina, gente da gente, Galera, curtam o vídeo, se inscrevam nos canais parceiros, Wilson Jodoni, Drone Jaú, Cardedones e Drone Vida, se inscrevam no Drone Sampa, tá? E eu convido vocês a assistirem todos esses vídeos aí do quadro voando com os amigos, que é muito bom, antes desse teve um com o Adão Rob, foi muito legal também, já teve com o Bruno do Floripa, já teve com um amigo meu pessoal que me mandou também, que não tem canal no YouTube, Então, assim, é um quadro muito legal, galera, vou indo nessa, já falei demais, curtam o vídeo aí, forte abraço, fiquem com Deus! I don't wanna be, caught up inside your self-righteous symphony, I would rather let this go, than to bring it up again, But everyone I know, they're afraid, afraid of their own skin, with nothing left to show, we're afraid, afraid of where we've been, You gotta let this go, than to bring it up again, you gotta let me in I'm not a mom, baby, you'll find, turning in one, and you might not, fall in the night, please smile me cry, ask that's all you want, baby, it's all in your hand Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.